Muitos de vocês sabem que eu sou do Sporting, eu sou Sportinguista, claro, como vocês podem ver aqui o último vídeo que eu publiquei, até foi agora recentemente, foi com o Sporting antes de ser campeão, ou seja, foi no fim de semana antes de ser campeão, eu publiquei este vídeo, portanto, pá, mas claro que isto dá muita dor de cabeça, ok? Este YouTube Shorts dá muita dor de cabeça, porquê? Porque há muitos copyrights, eu neste momento tenho um copyright, nunca tinha levado copyright, e levei, não é copyright, é... como é que se diz? Não é copyright, é... Violações do canal, direitos de autor, ok? Tenho uma cenazinha de direitos de autor, ok? Uma divergência, que está quase a expirar, expira dentro de 9 dias, eu tentei entrar em contacto com... Porque foi lá a Liga, ok? Que me removeu o vídeo e deu-me um... Digamos, se não é strike, é um direito de autor, ok? Pronto, eu estive a tentar entrar em contacto com o YouTube, que não passou para TV nenhuma nenhuma, e eu estive a tentar descobrir o que é que se passava, e estive a pesquisar que isto... Tem este prazo, e depois, como se estivesse tudo ok, ok? Não é tipo como um strike que fica, ok? Isto é, direitos de autor, é diferente do strike, ok? É pá, ok, pronto, o que eu faço sempre, que aparece isso, é, eu não deixo lá o vídeo, eu faço removo mesmo o vídeo, porque eu não quero stress, não gosto de chatices, aliás, eu até poderia deixar lá, ok? Podia deixar lá o vídeo, mas, eu não quero deixar, porque, basicamente, é pá, não gosto, ok? Não gosto, apesar de eu não ganhar dinheiro nenhum com isto, eu podia pôr e podia ter os copyrights todos e podia ter tudo, mas eu não gosto, pessoal, eu gosto de ter as coisas certinhas, porque eu gosto de ter aqui o canal, porque já aconteceu no Instagram, aliás, tive que criar outro Insta, porque o meu primeiro Insta foi removido por causa disto, ok? Por causa dos direitos de autor, eu comecei-me a cagar um bocadinho, e foi aí que, depois, perdi a conta, e tinha lá bastante as coisas que eu gostava, né? E estava assim, para partilhar, e gosto de partilhar vídeos, filmes, séries, que eu vejo, pronto, que eu meto nos destaques. E, pá, não quero essas chatices, ok? Deixei, agora, marinar um bocadinho, estou à espera que acabe estes nove dias, para depois, voltar outra vez à carga, e fazer um bocado de maneira diferente, ok? Mas, pronto, é isto, ok? É isto que eu tenho neste momento, estamos quase nos 2200 Shubs, portanto, pronto, olha, estão a ver? O vídeo foi bloqueado, já tirei, já há coisa, ok? Ó, olha para isto, tudo de pés, tudo de pés, pessoal, tudo, tudo, vocês forem ver, é tudo de pés, 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 pés. Ignorar, 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 ó, é tudo de pés, pessoal, porque, eu não sei porquê, mas no futebol, Não, não entendo, meu, tipo, até, mas se a gente pode jogar o jogo, porquê que, raio, eles estão sempre a bloquear? É como isto dos copyrights, se a gente paga, por exemplo, eu pago a Sport TV, a Eleven, para ver os jogos, por que razão é que eu não posso gravar um xerto do jogo? Tipo, se eu estou a pagar para assistir, uma coisa, se a gente não estivesse a pagar, ok, mas se eu estou a pagar, porquê que eu não posso partilhar o que estou a pagar? É, pá, é estranho. É a mesma coisa, vocês, irem ao restaurante, né, estão a comer um prato e partilham. É a mesma coisa, vocês pagaram para comer aquele prato. Se gostas do efeito do prato, tiras foto, metes no Instagram, porquê que chegam lá e não vai lá o dono? É pá, não, 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 copyright. É pá, phronix, isto, pá, também temos de ter um bocadinho de bom senso, né, mas pronto. É isto, ok, vamos ver depois dos shorts mais para a frente, eu tentava pensar fazer um canal exclusivo de shorts, portanto, pá, não sei, logo se vê, ok. Pronto, e depois tenho aqui um vídeo para novos subscritores, que neste momento, vou ver se depois também vou fazer um novo, porque eu gosto sempre de alterar, tanto isso como o vídeo que eu utilizo, se vocês forem ver aqui, não, quero o mais recente, o mais recente, o mais recente é este, portanto, se vocês forem aqui ver, eu não sei quando é que aquilo está, é aqui, pronto, era o vídeo do foco do Porto, né, pronto. Este vídeo, ok, este vídeo, eu gosto sempre também de mudar o pano, está sempre com a mesma roupa, ok, gosto, por exemplo, já tive um com um t-shirt, agora vou fazer este, e sempre que eu consiga, tenho um bocadinho de tempo, faço outro vídeo a falar, ou, noutra perspectiva, faço algumas alterações, pronto. Eu gosto sempre de mudar, porque não gosto de, não gosto de estar sempre a fazer alguma coisa, então, vê, tipo, sempre, então, de x em x tempo, altero, ok. Pronto, e basicamente é isso, ok, pessoal, é isto, vou acabar, então, aqui o rewind, e vamos, então, dar início a outro processo, que depois irei falar noutro vídeo, que não sei se vai ser neste, a continuação deste, ou se vai ser noutro, portanto, vamos esperar, para ver, que já tenho aqui muita matéria para editar e para pôr no YouTube, ok. Portanto, é isso, pessoal, um grande obrigado a todos que tiveram a assistir este Rodri Rewind, de 10 anos, como podem ver, passou-se aqui muitas coisas, e vamos ver como é que vão agora nos próximos 10 anos, que espero que recorram tudo bem, e espero estar aqui, daqui a mais 10 anos, e 20, e 30, porque isto, como sei, e, pá, fica com o bichinho e gosto de fazer estas coisas, ok. Apesar que, às vezes, nem sempre a vida deixa fazer o que a gente quer, ou o que a gente pode, ou não temos tempo para fazer o que a gente quer, portanto, irei sempre cá estar, posso estar, tipo, digamos, ausente durante X tempo, mas volto sempre cá depois. Portanto, é isso, já sabem, sigam-me nas redes sociais, porque é bastante importante, por exemplo, aí no Instagram, que é onde eu falo mais com o pessoal, e pronto, é isso, ok, pessoal, um grande obrigado a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.